O meu viver sem viver vem do fim Talvez do fome e do ar Por culpa desta paixão Eu tenho o coração assim amargurado Tentei sorrir, não te ver e sofrir Só quis o bem e tive o mal Amar demais é sofrer Amar demais foi errado Foi meu pecado É pecado É loucura Passou o tempo e vou E só tu não passas No meu fome Sem ventura Mas na solidão Passou o tempo e vou E só tu não passas E só tu não passas E só tu não passas